Olá, tô de volta, seja muito bem-vindo. Irmão, chega mais cara, chega mais, porque eu quero realmente ter um papo especial com você. Muitos homens, eles acabam me mandando mensagem no Instagram totalmente desesperados, totalmente assim, sabe? Sem saber o que fazer, porque eles correm, correm, correm e correm atrás das mulheres, mas elas correm deles, ou seja, tá tudo errado. Mas no vídeo de hoje, eu vou te contar o que você deve fazer para ter sucesso realmente com as mulheres, o que você deve realmente fazer ao invés de correr atrás delas. E você, você quer trocar uma ideia comigo no meu Instagram, é só me chamar lá, beleza? Arroba emerson.beling lá, você vai realmente ter um contato diário comigo. Fica ligado, porque esse vídeo é respeitoso, ele não é para falar mal de você, ele não é para te julgar, ele não é para te colocar para baixo. Pelo contrário, ele é somente para fazer você se tornar realmente um homem incrível, beleza? Esse assunto te interessa, então, se inscreve no canal, deixe o seu like e cai dentro. Dica número 1, ao invés de você correr atrás delas, procure ganhar mais dinheiro. Adianta você correr atrás de mais mulher e não correr atrás do sucesso financeiro e ficar por aí, saindo em lugares mais ou menos, vivendo uma vida mais ou menos. E quando você arruma uma mulher, você é aquele cara tão quebrado, que não tem grana para levar ela a um lugar legal, projete uma carreira de sucesso. Se você não gosta de estudar, procure criar uma empresa, procure empreender, mas não fique em casa, sem fazer nada, só no telefone ligando, só no telefone chamando as mulheres para sair com você. Você vai sair comigo? Te quero, sabia? Sai comigo. Foque, meu amigo, em ter um apartamento, em comprar seu carro, em ter uma vida estável, porque assim eu tenho certeza que elas vão vir para conversar com você. Elas vão vir para ver o homem incrível que você se tornou. A dica número 2, ao invés de você descabelar para ter uma mulher, procure investir no seu guarda-roupas. Procure ter roupas básicas, lindas, que se encaixem no seu corpo. Procure andar estiloso, procure andar cheiroso. Cuide muito bem do seu guarda-roupas e muitas das vezes não precisa de você gastar muito dinheiro. É só você ter bom gosto, é só você investir um pouco mais e você pode de repente também até pegar aquelas roupas que você menos usa ou que você não usa mais. Você pode doar para as outras pessoas. Tem muita gente precisando. Invista no seu visual, compre roupas legais. A sua aparência é o seu cartão de visitas. Dica número 3, é focar no seu higiene pessoal. Cuide muito bem do seu cabelo, cuide muito bem do seu corpo. Cuide muito bem do seu rosto. Compre um sabonete específico para o seu rosto. Compre um protetor solar específico para o seu rosto. Se você tiver um cuidado especial com você, você vai se diferenciar de, ó, muitos caras. Quando a mulher chegar para conversar com você, ela vai olhar para a sua boca, se ela está bem hidratada. Use um hidratante labial. Ela vai olhar para o seu rosto, se ele tem um aspecto saudável. Ela vai olhar para o seu corpo, se ele está bem cuidado. Tem uma rotina para você cuidar do seu visual. O cuidado com você, ele deve ser impecável. A mulher deve chegar para conversar com você e notar que você realmente está bem cuidado, que você realmente está bem cheiroso, que você é realmente diferente de muitos outros caras. Agora, se você não se cuida, se você fede, irmão, esquece. A dica número 4 é que ao invés de você correr atrás de mulheres, você deve usar esse tempo para você desenvolver novas habilidades. Não adianta você focar nelas se você não tem habilidade nenhuma. Como que você vai segurar ela com você? Como que você vai manter esse relacionamento? Se você não sabe de nada, se você não tem habilidade nem para conversar, nem para falar e nem para fazer as coisas acontecerem. Eu já falei isso aqui no canal e vou voltar a repetir para você. Eu fui no YouTube, tá? Eu e Deus aprendi a editar, aprendi a gravar, aprendi a falar. Eu tive que aprender tudo para criar esse canal. Agora, pensa comigo. Se eu estivesse correndo atrás de mulher, desesperado, perdendo meu tempo, eu não teria chegado até aqui. Porque seria muito tempo investido, muito tempo jogado fora. Procure desenvolver novas habilidades. Primeiro, cuide muito bem de você, tá? Para chegar a mulher no seu caminho. Porque se você não tiver bem, estiver para baixo, desanimado, e não tiver nada, vai ser difícil, tá? Vocês encontrarem o equilíbrio, o tempo que você gasta correndo atrás de pessoas, corra atrás do seu crescimento. Desenvolva, cara, novas habilidades. Isso vai trazer crescimento para você. Isso vai aumentar o seu valor social. Isso vai trazer mulheres para perto de você. A dica número 5 é que ao invés de você correr atrás de mulheres, vá treinar, trabalhar, vá para a academia, vá malhar, vá cuidar do seu corpo, vai construir um corpo top, forte e resistente aos trancos da vida. Construa, meu cara, um corpo forte. Construa um corpo forte. Aquele corpo que a mulher bate o olho em você e gosta de pegar nos seus braços e gosta de pegar no seu peitoral. Porque você realmente tem um corpo bem cuidado. Agora, se você ficar aí fraquinho, mocorumbo, ah, carinha assim, baixa autoestima, não sei o quê, não vai rapar nada. Vá para a academia, vá treinar, vai cuidar de você. Porque construindo um corpo forte, tá? E resistente, isso vai aumentar a sua autoestima. Isso vai deixar você mais elegante, mais top. E automaticamente, você sabe, elas vão vir te procurar. A última dica, a dica número 6, pare de correr atrás de mulheres. Correr atrás delas é como correr atrás do vento. Isso não vai te levar a nada. E ao invés disso, procure fazer mais bem feito aquele curso que você está fazendo. Procure focar mais no seu trabalho para você aumentar a sua renda. Procure criar aquela empresa que você nunca tirou do papel e você pensa, 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 mas nada acontece. O tempo que você gasta igual um louco, igual um doidão, correndo atrás delas, corra atrás dos seus sonhos, das suas realizações, porque daí elas virão atrás de você. Então, isso foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Caso eu queira trocar ideias comigo, me chama no Instagram, arroba emerson.bering. Abraço! Valeu! Tamo junto!